O oferecimento Unimed Cuiabá. Quem tem, tá bem. Conheça a exclusiva coleção CP Premium Casa Prado. Olá, internautas do blog do Antero. Eu havia dito lá na terça-feira que o prefeito Percival Muniz estava querendo ampliar a aliança do senador Pedro Taques, trazendo o PR do senador Blairo Maggi com a candidatura de Wellington Fagundes ao Senado. Mas o Percival disse mais. Ele disse que não tem que ter veto ao PMDB do governador Silvão Barbosa e disse também que não tem que ter nenhum receio de ter a Dilma Rousseff no palanque. O Percival foi enfático na sua fala. Não vamos querer nós aqui em Mato Grosso, dizia o Percival, resolver o problema da eleição de presidência da República. Portanto, o Pedro Taques pode sim ser candidato ao governo com todos os presidenciáveis passeando pelo seu palanque. Ocorre que ao arrumar talvez esta ampliação, pode ser que o senador Pedro Taques desagregue a oposição, que está confiante de que apenas Eduardo Campos e também Aécio Neves frequentariam o palanque de Pedro Taques. Mas, na verdade, o que o Percival está propondo é praticamente uma eleição sem adversários. Se o Percival tiver certo, vai ser um fato inédito, muito inédito, muito, muito inédito na história política de Mato Grosso. Uma candidatura sem adversários até hoje não se viu na política por aqui. A não ser quando Dom Aquino foi chamado para colocar paz na política de Mato Grosso, que tinha muitas guerras da época. Até amanhã.